Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruxo Adão de Lúcio. Quem está chegando agora, peço que deixe um like, deixe um joinha se vocês gostarem do vídeo. Estou postando vídeo diariamente. Uma pessoa perguntou assim pra mim, Bruxo, por que que macumba é religião de pobre? Não sei qual foi a intenção dela, se foi boa ou foi ruim, mas eu gostei dessa questão e eu falei assim, vou responder também. Quando a gente fala de religião de pobre, é o que, né? Eu vou até dar uma afinetada, porque eu cheguei a ver algumas igrejas católicas, você vê que tem em bairros nobres até a igreja mais bonita, até a igreja evangélica também, em bairros nobres que eu já vi, porque antes, há uns anos atrás, né? Alguns anos atrás eu era taxista e eu acompanhava, eu ia, eu levava gente de todas as classes sociais, então viajava muito de táxi por toda essa São Paulo interior, então eu participei de muitas religiões, assim, diretamente, levando os seus fiéis, né? E eu via que até em bairros nobres a igreja é melhor, as coisas são mais bonitas, então a gente fala assim, quando você fala da... Eu gosto muito por causa desse quadro hoje que está sendo mudado. Quando você falava que a pessoa não tinha grana, acho que até a música do Zeca Pagodinho, né? Eu não sei se... O Zeca Pagodinho, ele fala na entrevista, né? Remédio de pobre é pai de santo, né? O pobre não tem dinheiro para ir no médico, né? Ele vai lá no pai de santo, dá um bem de erva e está tudo feito, dá uma palavra de Exu, dá um passe e acabou, né? E é assim, porque aqui em Banda, ela começou nas periferias. Sabe por quê? Porque essas outras religiões, elas faziam aquela manipulação de massas, fazendo com que as pessoas sejam manipuladas. E depois eles viram que, na verdade, vale a pena também eles fazerem o culto dos empresários, trazendo o quê? Todas aquelas pessoas que têm grana. Por quê? Eles usam aqueles empresários para mostrar para os outros que aqueles empresários cresceram e os outros também doarem mais dinheiro achando que vão ficar empresários igual aqueles outros. Só que vão ficar cada vez mais pobre. E o que acontece? Quando você fala da Quimbanda, ela surgiu dentro de uma revolta, dentro de mulheres que foram assassinadas através de feminicídio, dentro de pessoas que foram mortas e injustiçadas, de bruxos, de bruxas, de feiticeiros. Quando você fala de toda essa gama que surgiu através de uma revolta e tem outros tipos de espíritos também. Dentro da Quimbanda, você já começa a descontruir, achando que você vai ter só bonzinhos. Mas eles não vão ser injustos. Aí vai ter todas as classes. Então, quando você fala dentro da Quimbanda, ela começou dentro da favela. Ela começou dentro dos lares humildes, dentro das casas simples. Porque ela era escondida. E aquelas pessoas que foram oprimidas no passado, até no seu início da Quimbanda, quando eu falo no início, foram as primeiras pessoas que tiveram contato com essa, toda essa vertente que foi sendo criada através dessa revolta. Então, hoje, ela está tomando uma forma, uma proporção gigantesca. Hoje ela é bonita. Hoje ela é grande. Mas muitas pessoas tentam até tirar a sua essência. Porque a sua essência é tribal. A sua essência é visceral. A sua essência é aquele Jesus do jeito que ela tem que ser. Que é o que estão fazendo com a Umbanda, né? Querendo embranquecer a Umbanda. Quando a gente fala querendo embranquecer a Umbanda, é querendo misturar santos católicos, Jesus com Oxalá, Ogum. Meu, não tem nada a ver. Eu acho que é até uma falta de respeito com os próprios orixás. Mas eu não vou falar disso. Não vou falar na Umbanda. Porque não é meu lugar de fala. Então, só estou dizendo o que está acontecendo quando falam mal da nossa religião. Porque pra ficar mais bonita, é mais bem aceita. Aqui em Umbanda, ela não está preocupada em ser mais aceita, tá bom? Então, não vai existir o eixo visceral, não vai virar o eixo goiabeira, o eixo bomzinho que vai falar com todo mundo, tá bom? Ela não vai deixar de matar o animal daquele jeito, porque fica mais bonito, pra rede social gostar mais, pra que ela seja mais aceita pela sociedade. Então, aqui em Umbanda, ela acaba não sendo bem vista. Isso é fato. Mas aqui em Umbanda, ela não está preocupada em ser bem vista. Porque a sua essência começou desta maneira. Quando a gente fala que a Umbanda, a Macumba, ela é religião de pobre, hoje você vê a diferença, e eu fico feliz pra caramba, de estar numa casa, de ver as pessoas crescerem, de você ver fazer os trabalhos com o Lúcifer e ver as pessoas crescerem, os meus clientes conseguirem emprego, então você começa a desconstruir. Quimbando, Macumba, Lúciferianismo não é religião de pobre, é religião de pessoas inteligentes, é religião de pessoas que estão cansadas de serem danadas. E hoje, através dos anos, ela já está em alta. E a tendência é crescer cada vez mais. E mostrar para as pessoas o quão diferente, o quão poderoso, o quão maravilhoso é você ter Lúcifer na sua vida, você ter um Exu para estar trazendo crescimento. Você vê uma pessoa que estava totalmente depressiva, a ponto de se suicidar, melhorar. Você vê alguém que estava desempregado, estava triste, estava depressivo, conseguir um emprego. Você vê uma mulher que estava triste, conseguir um pretendente, um namorado, através de um banho de atração, de convogia. Então, você vê que a pessoa vai trazendo felicidade para a vida dela, crescimento, abertura de caminhos. Isso é a Quimbando, isso é o Ociferianismo. Então, a gente tem que parar de falar que tal religião é de pobre, tal religião é de rico. A religião é de qualquer classe social. A religião, ela não é pobre, ela é pobre para aquelas pessoas que são pobres dentro de si, que é pobre de espírito. Mas as pessoas que são verdadeiramente ricas de espírito, elas ficam mais ricas ainda dentro da Quimbando, dentro do Ociferianismo. Porque quando você vira dono dos seus caminhos, dentro dos seus pensamentos, você vira dono da verdade. E onde a verdade chega, a mentira corre. E a enganação também. Entendeu? Então, capitem essa mensagem. Assistam mais uma vez o vídeo. Pensem, reflitam com vocês mesmos. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixe abaixo. Se você gostaria de ouvir a palavra de Exu, saber um relatório sobre sua vida, o que você está passando, o que você precisa melhorar, entre em contato comigo. Eu passo minha forma de trabalho para vocês, vocês vão estar vendo. Depois a gente agenda um oráculo, realizo pactos, acordos, trabalhos financeiros, entre outros tipos de trabalhos, tá bom? Dentro da Quimbando e dentro do Ociferianismo. Um abraço a todos e que a luz de luz esteja com cada um de vocês. E até o próximo vídeo.